Vamos voltar agora para a nossa live para a gente falar sobre o superendividamento. A gente estava explicando que uma lei foi aprovada exatamente nos últimos dias que vai facilitar essa renegociação de dívidas. O nosso entrevistado já está de volta aqui, o Santino está com a gente. Mais uma vez, boa noite. Acho que agora a gente vai conseguir conversar. Boa noite, Edson. De fato, essa lei veio para alterar o Código de Defesa do Consumidor e alterou também o Estatuto do Idoso. Com qual objetivo? Com o objetivo de disciplinar a concessão do crédito ao consumidor e disciplinar também a preservação e o tratamento do superendividado. E aí, como o consumidor pode ser beneficiado? Por exemplo, eu tenho quatro dívidas, vamos dizer assim, uma com o banco, outra com a outra financeira. Enfim, eu vou ter que reunir essas dívidas, eu vou ter que procurar a Justiça ou vou procurar o Procon. Quem é que vai reunir exatamente isso para facilitar o consumidor? Olha, a grande novidade dessa lei é que ela traz a condição, a possibilidade da recuperação judicial para a pessoa física. E o que é isso? A pessoa física que estiver superendividada, ela pode pedir ao judiciário que instaure o processo para a revisão de todos os seus contratos. Junta todos os contratos que você tem, apresenta esses contratos à Justiça e aí é criado, após a revisão desses contratos, um plano de pagamento de no máximo cinco anos. Caso os credores, alguma das partes, não venham a concordar com esse plano de negociação, o juiz poderá determinar um plano judicial obrigatório, estabelecendo os prazos, os valores e as formas de pagamento, contanto que ele tinha no máximo até cinco anos. E isso também leva em conta a possibilidade de pagamento daquela pessoa, ou seja assim, tem um comprometimento do salário, ela não pode assumir uma renegociação que passe do limite aceitável, é isso? Perfeito, Edson. Essa lei, ela traz a garantia do mínimo existencial. E o que é isso? É o comprometimento da renda da pessoa, da pessoa que está com essa situação de superendividamento. Então, nesse plano de recuperação judicial que é formado, que é apresentado, é garantido que as pessoas, que uma parcela da renda dela, que é destinada para quitar as suas despesas básicas, não poderão ser usadas para pagar as dívidas, e também veda que essa pessoa adquira novos empréstimos para pagar despesas básicas, como energia, água, por exemplo. Perfeito, é importante ter esse auxílio também de procurar pessoas que possam te ajudar, de repente o contador, procurar também advogado, caso você tenha que entrar realmente na justiça, ou a defensoria pública, para que possa te ajudar nesse novo processo. A verdade é que o ideal é que você tenha o seu nome limpo, Santino, é que todo mundo quer, e a lei pode, de certa forma, ajudar a você conseguir se livrar de dívidas, que às vezes você já tentou várias vezes, pegou outro empréstimo, piorou a situação e não resolveu. Quem sabe dessa vez possa resolver, não é? É, esse é o maior benefício, porque dá ao cidadão a capacidade de honrar suas vidas, sem comprometer a sua renda, dando possibilidade às pessoas que ela possa seguir, que ela tenha o nome dela limpo, que ela honra com tudo o que deve, mas que a sobrevivência dessa pessoa, ela vai estar preservada, e estar garantida com a publicação dessa lei. Perfeito. Santino, muito obrigado pela sua participação ao vivo aqui no Cidade, nos ajudando a entender, né, também essas mudanças em relação à lei da renegociação de dívidas, né? Obrigado, Santino, boa noite. Boa noite.